Rola ele lá, ó. Puta, é mó pipão. Ah, era aqui, era aqui, Biel. Aqui, aqui, já aqui. Dá o gato, dá o gato aqui, ó. É malvadão mesmo, Biel. Nossa, puto, crujão. Vai, Tí! Aqui, ó. Você sabe aí, eu não sei. Aí, rapaziada. Tá atrás dos prédios, aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos ver por aqui pela câmera. Não, é o branco. Ficou na direita. Achou? Rola ele lá, ó. Puta, é mó pipão. Ah, era aqui, era aqui, Biel. Aqui, aqui, já aqui. Dá o gato, dá o gato aqui, ó. Faz curva, faz curva pra direita. Aí, foi. Olha ele lá, ó. Puta, enroscou, Biel. Escapou, enroscou no prédio, mano. Nossa, tá com muita linha. Direita aqui, né? É, sim, isso. Olha a outra. Essa, essa. Essa aqui, vamos. Essa, ela faz curva pra esquerda, eu acho, ó. Ele tá enroscado no prédio, bichão. Puta, é mó pipão. Mó pipão, maluco. Mó pipão, mó pipão. Tá pertinho já? Tá aqui, né, cara? Aqui, mano, a roupa já. Ele roscou no prédio, mano. Ele tá com rabiola, Biel. Parece que tava sem, né? Puta, aí. Puta, aí ferrou, hein? Ele tá paradinho, paradinho no prédio. Aí, galera. Nossa, logo uma tetesona. Direita e direita tem que ser. É, isso aí é. Viu? Mano, o bagulho roscou no topo do... Olha, não. Não tá, não. Acho que não tá escapando, não. Entra aqui ou não? É, vamos ver. Vamos ter que entrar aqui, Té. Direita e já manter a direita, já. Olha ele lá, última da árvore, ó. Entra aqui, a direita ou a esquerda? É, só ir reto, só ir reto. Sempre reto agora. Reto e já vai parando, porque a pipa tá aqui, ó. Olha só o pipa aqui, mano. Tá preso no prédio. Meu Deus. É aqueles gordinhos que dizem. Olha, é muito louco, mano. Bonito pipa. Não é de fibra esse pipa. O quê? Não é fibra. Esse pipa tá vindo lá do bambu, bambu, certeza. Isso tá aqui, ó. Olha, tá uma rabiola, mano. Olha lá do lado. Aí, vim gravando. Não sei nem se apareceu pra vocês no decorrer do carro, mas... Muita gente pede, né, pra filmar o trecho também, então. Vamos lá. Olha ele aqui, ó. Puta, tá cheio de pipa aqui. Esse cara vai ver o mal. Não, aí vem o outro. Tá legal. Ele vai cortar mesmo, olha ele aqui, ó. Já que a linha não tá passando na roda aí, mas não vai adiantar pra lá. Deixa os cara cortar. Então, mas aqui na volta, não dá, ó. Não dá tempo. Não dá? É longe dele. É. Em cima do prédio. Você não enrosca no prédio, não achei estourado. Pô, o amarelo foi, não foi? Nossa, o verde foi. É, verde, ó. Lotado, ó. Ele cortou o verde, mano. Por que você não tá errando o verde aqui em cima, aqui, ó? Biel, ele vai descer, ó. O vento tá acabando, é ele descendo. Nossa, ele vai descer na outra rua, mano. É, rapaziada, eu só não sei se tem direito. É, então, foi ele que eu falei pra você que foi. Nossa, não. Olha aí. Ah, não, então. Não tô vendo, não. Puta, pode ir. Ai, dá um só vendo esses pipa, Biel. Um e outro. E aí, vamos atrás desse verde aí, ó. Ó, tem um outro aqui, ó. Vamos atrás desse verde aí, ó. O outro ficou no prédio, ó, do lado do sol. E vou ficar filmando muito, só pra pensar mais tempo. É isso, família. Vamos atrás desse verde aí, mano. Na hora que baixar, eu volto a filmar pra vocês. Aqui não tem o que fazer. Vem, tu tá vindo forte, ó. Pode ser que ele pegue força agora e escapa. Aqui, ó, baixinho. Olha o pipa baixinho, galera. Afundando aqui, só nós na rua. Só nós na rua. Aí, caramba. Pegamos, galera. Ó, vou filmar o E.T. jogando réu. É louco, só nós. Tá pego, rapaziada. Tá pego. Vai, Mara, E.T. Olha, Tiago, o filme tá suave agora. Sobre o controle. Joga no pipa, E.T. Joga no pipa antes que gira. Joga logo antes que gira. Você é louco, família? Chegamos, chega. Aí, E.T. Toca, bicho. Toca, toca. Chegamos, maluco. Aí, Biel. Salve pro Biel. Tá com nós. Ficou na outra rua aí. Ah, é o Biel. Mas Biel tá com nós. Quero fazer bonito. Vai, E.T. Não, pega certinho, bichão. Pega certinho pra não rasgar. Pico pão, pico pão, você é louco. Caramba, mano. Aí. Gustavo foi zica. Foi. Gustavo foi zica. Se não é o Gustavo V. O que você tá fazendo, Fih? Na vareta. Fica assim, fica assim como eu vou fazer a capa pro YouTube. Pera aí. Aí, rapaziada. Parei até fazer a capa. Vai, E.T. Baixa aí. Solta aí, Gu. Gu não, Biel. Olha o outro ali, ó. Nossa, que zica. Cortou. Vai, E.T. Eu boto uma varinha? Tem muita? Tá mandado aquele ali, ó. Acho que não, né? Vai, E.T. Vai logo, E.T. Vai logo, E.T. Vai logo, vai logo. Agora é sério, E.T. Agora joga sério. Joga na rabiola. Joga na rabiola. Não, mas joga em duplo. Joga duplo. Vai, aí. Nossa, cortou o cruzão. Vai, E.T. Não, E.T., mano. Putz, rapaziada. O cara vai me perder o pipa, mano. Não é, E.T. Aí, ó. Paramos pra fazer graça. Ainda vai dar as ilhas. Cruzão indo lá e nós aqui. Isso. Joga, baixa assim. Vai. Parece que tem. Parece que tem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como não vem o pipa, mano? Pelo amor de Deus. Vamos. Olha o tamanho desse pipa, rapaziada. Aí, monstro. Manda salve. Salve. Aí. Esse aqui eu vou levar pra minha casa, viu? É meu, já. Falou. Esse aí foi o que eu peguei. É nóis. Aí, rapaziada. Mais um, ó. Cima do prédio. Deixa eu dar zoom. Ficou pra aí, ó. Aí, falei, ó. São Cristóvão aqui, ó. Olha ele passando aqui em cima. Nossa, vai vir na mão. Ah, precisa mesmo. É desenho, né? Não vai ficar nem baixo, hein? Só uma pontinha branca. Aí, rapaziada. Chegamos atrasados no pipa, ó. Mano que viu o caindo no tirado, ó. Parece malvadão. Nada a ver, o LDT. Derrubou o lata e tudo. Quero só, aqui. Bichinhazinha. Eu vou jogar também, família. Vou tentar pegar. O LDT, o seu foi nada a ver. É malvadão mesmo, Bel. É, mas atacar não. Eu vou jogar, mano. Olha lá, ele já perdeu. Você vai jogar? Eu vou. Tá fácil na hora que ele... Ó, o LDT saiu. Tenta jogar, pô. Tá fácil. Olha o LD aqui, ó. No fio, ó. É, rapaziada. Assim nós acertaríamos, eu volto. Aí, ó. Pegamos a linha aqui, ó. No tapé. Vê se vai vir, Gui. Falei que não era pra puxar, cara. Mas era mais se elas pegaram pra por lá, velho. É, porque tem árvore lá. Vai com ela, tá aí, tira aqui. Vê, aí, Gui, vem, vem. Devagar, devagar, devagar. Devagar, Gui, devagar. Descarrega, descarrega, descarrega. Desenvolvido. Tá, 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 Gui. Tá, tá, Gui. Tá, tá, Gui, tá, Gui. Tá, 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 Gui. Tá, 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 Gui. Aí, 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 fugiu devagar, Gui. Devagar, aí, vem. Rabiola, Rabiola, Rabiola. Puta, abriu. Ele abriu, Gui. Caralho, que zica, né? Vai lá. Nossa, top. Que up, meu, velho. Caieteiro, vinha no vinho. Show, Gui. Show, Gui, cara. Mais um aí. E aí, repipa. Vazadão ainda, malvadinha, hein? Tá pego. É nóis, rapaziada. Aí, rapaziada. Malvadãozinha vazadinha, ó. Até o narizinho, ó. Na hora. Mauá. Isso é louco. Tá pego, malvadinho. E aí, ET, vinha ou não vinha? Torão. Acredita, ET. Dá pra remendar isso aqui, hein? Vou remendar. Vou remendar, ainda vou fazer vídeo com ele ainda. Vou postar vídeo no canal com ele remendado. É nóis, família. Bora pro próximo.